Biografia de Rachel Sante Capítulo 6 Fazenda Ila Rachel mal podia conter a animação quando saiu da casa de hóspedes onde fora acolhida para o sol da tarde que batia em Quito no Equador ao lado dela estava Katerine Peake enquanto as duas mulheres esperavam a chegada de um táxi Rachel não sentia vontade de conversar sua mente estava em outro lugar ela ignorava qual seria o evento mais emocionante do dia encontrar-se com um homem com a reputação de saber mais sobre a tribo alca que qualquer outra pessoa do mundo ou ser apresentada oficialmente ao presidente do Equador nos dias seguintes a mudança para o Equador Rachel tentou arduamente encontrar uma maneira de alcançar os alcas ela percebia que seria muito perigoso tentar fazer contato direto com a tribo na floresta esperava porém que em algum lugar no Equador ela encontrasse um índio alca que tivesse fugido da tribo por algum motivo e estivesse disposto a lhe ensinar a língua alca como resultado ela e Katerine perguntaram por toda a cidade de Quito para ver se alguém sabia a respeito de algum alca que houvesse deixado a tribo ao fazê-lo um funcionário do governo recomendou que ela falasse com Carlos ele sabe mais sobre os alcas do que qualquer outra pessoa disse o oficial ele tem uma fazenda na floresta perto do território deles e todos o chamam Daniel Boni do Equador logo chegou o táxi Rachel e Katerine entraram nele elas deram ao motorista do táxi o endereço e logo começaram a percorrer as ruas estreitas e esburacadas depois de alguns minutos o motorista parou o táxi do lado de fora de uma grande casa de estuque muito parecida com a casa em que Rachel visitara com Dan três anos e meio antes a casa era o lar de Carlos onde ele permanecia por vários meses todos os anos Rachel e Katerine animadamente caminharam até a porta da frente e bateram uma garota da casa abriu a porta e as deixou entrar alguns instantes depois Carlos entrou no cômodo ele era uma visão impressionante alto, musculoso e de ombros quadrados seus olhos eram azuis brilhante e seu cabelo preto no passado hoje era salpicado de grisalho ele se apresentou de forma educada e guiou Rachel e Katerine até um pátio nos fundos da casa onde todos se sentaram em cadeiras de madeiras firmes e de encosto reto em torno de uma mesa baixa Rachel e Katerine contaram a Carlos um pouco sobre suas histórias Rachel então contou como esperavam um dia viver entre os alcas e compartilhar o evangelho com eles explicou que ela e Katerine haviam sido direcionadas a ele porque afirmava-se que seu conhecimento a respeito dos alcas superava o de qualquer outra pessoa no país Carlos ouviu em silêncio enquanto Rachel falava quando ela terminou ele riu um pouco nervoso e exclamou você não pode estar falando sério este não seria um curso de ação inteligente ninguém vive entre os alcas eles são imprevisíveis e selvagens vocês certamente serão mortas se tentarem sim, vocês estão certas quando dizem que eu sei muito sobre os alcas eu tive muito contato com eles mas infelizmente isso é tudo que sobrou para mim com isso Carlos levantou a camisa de algodão que estava solta sobre seu corpo seu toço era um labirinto de cicatrizes eu lutei com os alcas corpo a corpo continuou ele e tenho sorte de ter sobrevivido para contar a respeito uma vez tive de caminhar por oito dias pela floresta até um lugar seguro depois de ter sido atacado por um guerreiro alca com uma lança então quando digo que essas pessoas são loucas e imprevisíveis falo por experiência própria ele parou por um momento e depois continuou em 1914 fui morar em oriente onde estabeleci a fazenda capricho na floresta ao longo do rio curarai lá cultivava algodão e arroz no entanto esse local ficava no território alca e eles não me deixavam em paz nem meus funcionários éramos constantemente perseguidos e atacados por eles por fim em 1918 a selvageria deles tornou-se demais para nós enquanto eu estava fora em Quito os alcas atacaram a fazenda e mataram todos os meus trabalhadores aí decidi que não podia mais ficar lá e trabalhar então abandonei a fazenda e estabeleci uma nova fazenda a fazenda Ila as margens do rio Anzo bem longe do território alca lá empreguei muitas pessoas de maioria que chua enviei alguns grupos de funcionários para a floresta para coletar borracha das árvores dei-lhes instruções para serem o mais gentil possível com qualquer alca que encontrassem de forma a estender uma mão amiga Carlos balançou a cabeça no entanto os alcas não entendem a amizade como você ou eu entendemos eles entendem apenas a matança ao longo dos anos eles emboscaram e mataram muitos dos meus funcionários assim como vocês podem perceber quando digo que essa sua ideia duas mulheres americanas viverem entre os alcas é loucura e só pode ser levada a morte certa digo por conta de minha longa experiência com essa tribo peço que não deem continuidade ao plano Rachel se sentou em silêncio por um momento antes de responder ao que Carlos lhe dissera Senhor, agradeço por sua preocupação e alerta estou ciente do grande perigo que temos pela frente seja como for, não posso me afastar desse curso por ser perigoso quando Deus me chamou com tanta clareza e organizou as circunstâncias para que eu viesse ao Equador no entanto, não pretendo ir despreparada até a floresta para encontrar os alcas meu plano é primeiro aprender o máximo possível sobre sua língua e cultura é com relação a este propósito que eu esperava que o Senhor pudesse me ajudar talvez o Senhor conheça algum alca que tenha deixado a tribo e com quem eu possa aprender o máximo possível da língua alca eu avisei vocês isso é tudo que posso fazer não posso impedi-las de seguir seu plano disse Carlos olhando diretamente para Rachel quanto ao pedido uma das garotas que cuida da casa fala a alca talvez ela possa ajudá-la Carlos chamou uma das moças de sua casa até o pátio e explicou que Rachel queria que ela falasse palavras em alca para que ela pudesse aprendê-las encantada por finalmente conhecer alguém que falava a língua alca Rachel começou pedindo à garota da casa que falasse várias palavras em alca e depois usasse as palavras em uma frase a garota da casa falou as palavras e Rachel anotou foneticamente em um caderno enquanto Rachel trabalhava Caterine ouvia com atenção as palavras ditas pela garota da casa Caterine aprendera a língua quixua enquanto estava no Peru e depois de um tempo escutando a menina ela se inclinou e sussurrou ao ouvido de Rachel ela não está falando a língua alca de forma pura ela está misturando palavras quixuas com alcas Rachel parou de imediato ela sabia por causa do treinamento no Sil que era possível aprender uma língua de alguém que misturasse sua língua nativa com uma recém adquirida desapontada ela se virou para Carlos infelizmente não podemos usar essa garota porque ela parece estar misturando as palavras quixuas e alcas Carlos pareceu surpreso e impressionado sua observação é muito astuta de fato ela é quixua ela foi capturada pelos alcas quando jovem e viveu entre eles por muitos anos aprendendo a língua deles contudo já faz muito tempo desde que ela escapou talvez você esteja certa ela pode ter esquecido muito da língua ela não tem ninguém com quem falar no entanto se você quiser aprender o idioma alca eu tenho quatro alcas trabalhando para mim na fazenda em oriente voltarei para lá em alguns dias para passar um longo período ali você pode vir ficar comigo e aprender a língua deles se é isso que você tem no coração Rachel não sabia o que dizer isso era mais do que ela esperara não um mas quatro nativas falantes de alca Rachel respondeu eu gostaria muito de aceitar sua oferta tão generosa depois de deixar a casa de Carlos Rachel e Caterine subiram em outro táxi e dirigiram a residência do presidente do Equador enquanto o táxi se acolejava na direção da casa Rachel pensava na conversa com o senhor Carlos ela havia excedido as suas mais loucas expectativas ela orou em silêncio para que o contato com as quatro meninas alcas na fazenda pudesse levá-la de alguma forma à tribo enquanto orava algumas perguntas passaram por sua cabeça por que essas moças alcas deixaram sua tribo em primeiro lugar? a tribo as receberia de volta? e o mais importante elas estariam dispostas a confiar em Rachel e a ensinar sua língua? essas eram perguntas que Rachel sabia não poder responder em vez disso ela citou um versículo da bíblia para si mesma todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Romanos capítulo 8 versículo 29 enquanto o táxi passava pelos portões até a residência do presidente Rachel disse a si mesma que de fato tudo cooperaria de forma conjunta para o bem assim que o táxi parou em frente à casa do presidente Barra Rachel rapidamente tirou o chapéu que ela havia preparado para a ocasião ele consistia no cocá que o chefe Tarili lidera como presente de despedida ao qual ela costurava um véu preto na frente ela colocou o cocá na cabeça arrumou o véu e depois saiu do táxi Cameron Tocind e os outros da associação Wycliffe para tradução da bíblia que seriam oficialmente apresentados ao presidente já estavam lá e Rachel e Caterine foram até onde o grupo estava logo a cerimônia oficial começou Tio Khan fez algumas observações iniciais e depois apresentou cada um dos tradutores que trabalhavam no Equador esta é Rachel Sente disse ele quando chegou a vez de Rachel a ser apresentada ao presidente ela quer traduzir a bíblia para a tribo alca quando Rachel apertou a mão do presidente ele olhou para o cocá em sua cabeça Rachel rapidamente explicou que o cocá era dos índios chapras do peru entre os quais ela havia vivido por algum tempo o presidente assentiu e perguntou você vai trabalhar com os alcas? vou Rachel respondeu de forma educada eu sobrevoei seu território um tempo atrás eles jogaram lanças no meu avião nenhuma pessoa branca jamais conseguiu viver entre eles tem certeza de que realmente quer tentar senhorita Rachel olhou diretamente nos olhos do presidente e disse sim, creio que Deus vai dar um jeito para eu fazer isso mais uma vez o presidente assentiu e seguiu em frente Rachel esperava que suas palavras não tivessem soado rudes elas simplesmente saíram quando ela abrir a boca mas tão francas quanto suas palavras haviam soado Rachel tinha que admitir aquela era exatamente a forma como ela se sentia a respeito da situação em 2 de fevereiro de 1955 um mês após seu aniversário de 41 anos Rachel partiu com Caterine para conhecer as quatro meninas alcas da fazenda um hidro-avião operado pela aviação de floresta e serviço de rádios o braço da aviação da associação Wycliffe para a tradução da bíblia transportou-as para lá enquanto o avião atravessava o oriente Rachel refletia sobre o quanto se sentia grata por Caterine tê-la acompanhado ela sabia que o chamado de Caterine não era para os alcas e sim para os índios áparos que viviam ao longo do rio Pastaza lá no Peru e no Equador como as doenças ocidentais haviam afetado os áparos no Peru com gravidade reduzindo em muito a população Caterine decidiu acompanhar Rachel na esperança de encontrar mais índios áparos para trabalhar no Equador no entanto até que ela fosse capaz de localizar alguns deles ficaria feliz em ajudar Rachel na pesquisa com a língua alca o piloto inclinou para a direita e alinhou a aeronave para o pouso momentos depois as boias do hidro-avião deslizavam ao longo do rio Anzo um afluente do rio Napo o avião seguiu até a margem do rio exatamente na porta da frente da fazenda Ila Rachel e Caterine desceram e estavam pegando seus pertences do avião quando um grupo de pessoas saiu da fazenda para cumprimentá-las logo Carlos que havia chegado ao lugar vários dias antes saiu da fazenda para cumprimentar Rachel e Caterine ele disse bem-vindas à fazenda Ila senhoritas Carlos deu ordens para que seus empregados carregassem as malas das duas missionárias enquanto conduzia Rachel e Caterine até a fazenda Rachel admitia não saber o que esperar e a fazenda Ila acabou se tornando mais impressionante do que ela imaginara a casa de dois andares tinha muitos cômodos e foi construída a partir de grandes troncos de árvores da floresta ao redor ela era decorada com móveis coloniais espanhóis grandes pinturas a óleo adornavam as paredes e tapetes trançados cobriam o chão de madeira polida a casa era cercada por vários prédios menores que serviam como moradia para os trabalhadores e também para os hóspedes um dos edifícios era uma cozinha e outro servia como pequena escola para os filhos dos trabalhadores além da casa e de suas dependências campos cultivados se estendiam por muitos metros rachel ficou maravilhada com a quantidade de trabalho que deve ter sido envolvida no corte dos campos da densa floresta ao redor nos campos eles plantavam cana de açúcar bananas e mandioca bem como o capim no qual pastavam as vacas e cavalos o lugar inteiro lembrava a Rachel um castelo medieval com todos os seus vários empreendimentos Carlos ofereceu ao Rachel e Catherine um quarto no segundo andar o quarto era grande e iluminado por lâmpadas a óleo o chão estava polido a tal ponto que a Rachel quase podia ver seu rosto nele e a roupa de cama era limpa e cheirosa depois da instalação delas na nova casa Rachel e Catherine se juntaram a Carlos e a vários membros de sua família para jantar o que eles fizeram sentados a uma mesa comprida de madeira com cadeira de encosto alta depois do jantar eles caminharam até a varanda que percorriam toda a casa enquanto conversavam Carlos perguntou você gostaria de conhecer as meninas alcas agora? muito, respondeu Rachel momentos depois as quatro mulheres alcas caminharam até a varanda elas estavam vestidas com saias de algodão e blusas um garotinho se agarrava a saia de uma das mulheres as índias alcas, cuja pele era de uma coloração parecida com a do café tinham cabelos negros e grossos nos lóbulos das orelhas de cada mulher havia grandes buracos onde elas tinham usado antes um plugue de pau de balsa Carlos apresentou as mulheres a Rachel e a Catherine Catherine então começou a fazer perguntas às mulheres alcas em que chua? a língua falada pelos outros índios que trabalhavam na fazenda e que as mulheres entendiam e falavam depois de alguns minutos Catherine contou a Rachel que duas das garotas eram quichuas que tinham vivido com os alcas por muitos anos e que elas, junto com a garota alca mais jovem, haviam esquecido a língua apontando para a mulher com o menino ao seu lado, ela concluiu só essa garota chamada Dayuma ainda consegue falar a língua Rachel sentiu o coração disparar de animação finalmente ela encontrar alguém que sabia falar a língua alca ela instruiu Catherine pergunte se ela vai nos ajudar a aprender sua língua? Dayuma falou algumas palavras em quichuas sim, ela vai interpretou Catherine de forma jubilosa nos minutos seguintes, Rachel descobriu que o filho de Dayuma contava 3 anos e que seu nome era Sam Rachel também descobriu outras informações importantes sobre os alcas Dayuma explicou que os alcas se chamavam o Aorani, que significa o povo e que a palavra alca era na verdade uma designação em quichua que significava selvagens o Rachel prometeu vou usar o termo Aorani para descrever sua tribo no futuro uma vez que Dayuma trabalhava o dia inteiro na plantação ela e Rachel só podiam se encontrar à noite então à noite de forma lenta, mais segura Rachel começou a compilar uma lista de palavras em Aorani quando ela olhou para as palavras ela logo percebeu que a língua Aorani não era nem um pouco parecida com a língua Kandoshi que os índios chapras falavam como ela imaginara que pudesse ser certa noite Dayuma explicou ao Rachel como os Aorani contavam o sistema era simples e direto até chegar a 20 além desse número os Aorani não tinham como contar de acordo com Dayuma um Aorani contava 1, 2, 2 e 1 2 e 2 então ele ou ela dizia tantos dedos quantos há em uma mão se eles quisessem dizer 9 eles diziam tantos dedos quanto há em uma mão e 2 e 2 no entanto com um número como o 9 Dayuma explicou que na maioria das vezes uma pessoa colocava as mãos juntas e dizia tantos dedos quanto há nas duas mãos porque 10 estava tão perto de 9 que era mais fácil de falar para contar além de 10 uma pessoa juntava as duas mãos e olhava para os dedos dos pés e dizia 2 e 1 para indicar 13 Rachel achou um sistema intrigante mas lógico embora se perguntassem como os Aoranis iriam contar se algum dia decidissem usar sapatos enquanto Rachel trabalhava no aprendizado da língua Aorani na fazenda Ila Shelmera ficava frustrantemente perto da fazenda a menos de 30 quilômetros de distância levava apenas alguns minutos para cobrir a distância por via aérea na verdade Nat voava por cima da fazenda com regularidade e deixava a correspondência para Rachel e Caterine mas não podia pousar por não haver uma pista de pouso lá e a MAF não operava um hidroavião portanto assim que se tornou possível Rachel decidiu percorrer a floresta para visitar Nat e Maggi que agora tinham 3 filhos sua última adição foram o filho de cabelos claros a quem deram o nome Felipe em homenagem a um dos irmãos de Nat e Rachel em Shelmera, como sempre, o irmão e a irmã tinham muito o que conversar Nat era por natureza um entusiasta ele contou ao Rachel sobre como havia conseguido aperfeiçoar sua técnica de linha espiral e como estava mais ocupado como nunca em Oriente nos 7 anos que ele e Maggi estiveram em Shelmera o número de missionários que serviram na área aumentara de 12 para 25 Nat era modesto Rachel sabia que as 9 estações missionárias não poderiam funcionar juntas sem a aeronave Pipe de seu irmão as habilidades de pilotagem de Nat e nem sem as 5 novas pistas de pouso que haviam sido construídas na verdade Nat e Maggi estavam tão ocupados cuidando das estações missionárias espalhadas que a MAF decidiu colocar outro casal em Shelmera para ajudá-los com a carga de trabalho Nat construiu uma casa ao lado de Shelmerita na qual Johnny, Ruth e seus meninos gêmeos agora moravam e com outro piloto veio outro avião desta vez um Piper Cruiser amarelo que Nat agora pilotava a maior parte do tempo Nat parecia particularmente entusiasmado com os 3 últimos missionários que haviam chegado a região ele os chamava de a fraternidade dos irmãos porque todos trabalhavam sob a proteção e o apoio financeiro da igreja dos irmãos de Plymouth os 3 Jim Elliot Ed McCulley e Peach Flaming eram todos formados em faculdades e trouxeram consigo um entusiasmo contagiante Jim havia se casado desde que chegar a oriente e sua esposa Beth estava prestes a dar a luz a esposa de Ed Marilou estava prestes a dar a luz depois o segundo filho e Peach voltara para os Estados Unidos de licença e se casara agora ele e sua esposa Olive estavam em Quito onde Olive aprendia espanhol antes de se mudar para oriente Nat explicou o quanto ele e Marge gostavam da amizade e da fraternidade dos irmãos e de suas esposas Nat tinha outras boas notícias para transmitir também Rachel sabia que seu irmão tinha trabalhado duro para fazer uma clínica médica funcionar em Shelmera a fim de que os pacientes não precisassem ser levados de avião pelos Andes para receber atendimento médico sob a direção do Dr. Art Johnston a clínica estava se desenvolvendo e no mesmo mês com a ajuda de Jim Elliot Nat começara a trabalhar na construção de um grande prédio novo para a clínica é claro que Rachel desejava mesmo saber de Nat tudo que ele descobrira sobre os Alcas a notícia contudo não era animadora o padrão dos Alcas de atacar pessoas de fora da tribo continuava Nat contou como ele mesmo se envolveu no último incidente certa manhã ele havia voado de Shelmera para a cidade de Vilano onde havia uma base do exército equatoriano o governo pediu a Nat que levasse alguns suprimentos para os soldados depois de terminar de descarregar o Piper Cruiser Nat deu a partida para decolar quando dois soldados vieram correndo na direção dele agitando os braços Nat explicou que ele desligou o motor e ouviu os soldados gritando que havia dois índios Kishuas feridos precisando de atenção médica e que estavam subindo a trilha na floresta vindo em sua direção logo um homem Kishu apareceu carregando a mulher com uma lança saindo de suas costas o marido da mulher mancava logo atrás dela com duas feridas feitas a lança no peito uma na mão e outra na coxa apenas duas palavras foram ditas ataque alca Nat disse a Ruachion que ele colocou o casal no avião e os transportou para o recebimento de tratamento médico de emergência o coração de Ruachion pareceu parar por um instante ela perguntou eles foram capazes de dizer algo mais sobre os alcas Nat balançou a cabeça não muito eles acreditam que o ataque foi motivado por vingança decorrente da invasão em uma aldeia alca tempos atrás no entanto não tem certeza o casal concorda com todos os outros os alcas são um grupo bastante imprevisível uma coisa parece certa todos eles querem executar algum tipo de vingança o Kishu a ferido tentou subornar um dos nossos funcionários a voar de volta para a área e matar pelo menos um dos alcas por ele nosso obreiro tentou explicar que não estamos interessados em matar outras pessoas e sim instalas a salvação por meio da fé no Senhor Jesus o homem não pareceu entender esse conceito de forma alguma Ruachion se sentou em silêncio por um momento então afirmou sabe Nat não sei como vai acontecer no entanto acredito que Deus vai usar meu contato com Dayuma para abrir essa tribo para o evangelho de uma forma completa e serei a primeira pessoa a entrar e viver entre eles agora era a vez de Nat ficar em silêncio ele passou o braço pelo de Ruachion e os dois ficaram olhando por uma das janelas de Shomerita observando o pôr do sol sobre o monte Sangai quando Ruachion voltou para a fazenda Ila ela se esforçou mais do que nunca para aprender a língua ou a Orani logo ela conseguia manter conversas simples com Dayuma suas descobertas com Dayuma sobre a tribo confirmavam a ideia de Nat de que os Oranis haviam sido pegos em um ciclo brutal de assassinatos por conta de vingança o primeiro indício que Ruachion teve foi a noite em que Dayuma falou sobre sua infância antes e foi foi Legenda Adriana Zanotto